Música Bamako, a capital e maior cidade de Mali, às margens do rio Níger, foi fundada no final do século XVI. O nome Bamako vem da língua Bambara e significa rio de crocodilos. A área urbana de Bamako tem hoje uma população de 2,8 milhões de habitantes. Considerado um eixo cultural, Bamako conseguiu integrar de forma bela e harmoniosa o moderno e o antigo, tanto no estilo de vida quanto na arquitetura, como se pode notar nas construções de tijolos de barro, por exemplo. Desde o início da Idade Média, Bamako se tornou uma importante cidade para o comércio e um centro para os estudos islâmicos, com o estabelecimento de duas universidades e numerosas mesquitas. O maior grupo étnico da cidade e do país é o Bambara, um dos mais poderosos e influentes em Mali. Esse grupo constitui aproximadamente 36,5% de toda a população de Mali e pode ainda ser encontrado em pelo menos outros 10 países. Atualmente, cerca de 91% dos Bambaras de todo o país são muçulmanos. Mas ainda há muitos que praticam a sua religião tradicional, que inclui adoração aos ancestrais e pedido de direção aos mortos para as decisões do dia a dia. Eles creem que os mortos podem assumir formas de animais e até de vegetais. Em cerimônias especiais, os espíritos são adorados e recebem oferendas como farinha e água. O membro mais velho de uma linhagem atua como o mediador entre os vivos e os mortos. A maioria dos Bambaras se dedica à agricultura ou à criação de gado bovino, ovelhas, cavalos e galinhas. O casamento é muito importante para os Bambaras. Apesar dos custos, ele é visto como um investimento e o principal propósito é ter filhos, que são a força de trabalho para as famílias e garantem a continuidade da linhagem. As mulheres Bambaras têm, em média, oito filhos. Uma esposa aumenta o prestígio do homem Bambara, por isso, viúvas podem ter pretendentes até os 70 ou 80 anos. Os seguidores de Jesus, do norte do país, sofrem constantes ataques por parte de jihadistas e extremistas fulanes, o segundo maior grupo étnico de Magno. Continuam as ameaças de sequestros e casamentos forçados de mulheres e meninas seguidoras de Jesus de origem muçulmana. Elas podem, ainda, sofrer perseguição indireta com ameaças de morte, feitas pelos próprios pais, ou não conseguirem emprego por serem cristãs. Por causa disso, muitas acabam aceitando se casar com um muçulmano ou, em casos extremos, são forçadas a se prostituir. Um muçulmano pode facilmente se divorciar de uma mulher cristã e esta perde a guarda dos filhos. Além disso, a mulher expulsa de casa por causa da sua fé poderá ser tolerada, mas não sustentada e alimentada. Quanto aos homens e meninos, sua nova fé os deixa particularmente sujeitos a violentos ataques. Oremos, clame por cada etnia representada em Bamako, especialmente pelos bambaras, tão influentes em seu país, que precisam conhecer Jesus, que eles possam encontrar a única esperança da vida eterna que pode salvá-los. Peça por paz para a cidade de Bamako, especialmente pela paz que excede todo o entendimento, decorrente de uma vida entregue à verdade, que é Jesus Cristo. Clame por obreiros para aquela seara, servos com paixão pela glória de Deus, que estejam dispostos até mesmo a perder a vida, se o Senhor assim permitir, para que o povo de Bamako seja salvo. Peça por nossos irmãos de origem muçulmana que, por amor a Jesus, sofrem perseguição até a morte. Que Deus lhes dê ousadia, coragem, sabedoria e graça, em abundância para que compartilhem a sua fé de forma eficaz. Interceda pelos filhos pequenos de nossos irmãos, eles sofrem e não entendem a razão da violência contra a sua família. Que o Senhor os proteja e dê a eles amor, fé e esperança. Que nunca se desviem do caminho. E clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Bamako sigam Jesus até 2030. Que nunca se desviem do caminho.